Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu, Mariana Rodrigo, Júlio André, o seu nome qual é que é? O meu nome é Marco Antônio. Eu não sei o nome de todos vocês, mas eu sei que vocês são crianças muito especiais, porque vocês são alunos da tia Tânia e da tia Juliana, aí na escola Sueli Leal Barros, tá bom? E eu tô aqui pra mandar um abraço super especial pra vocês todos, tudo bem? Sim, Sarabim, Bim, Bim, essa história chegou ao fim.